Os gatos Os gatos são os felinos mais populares do mundo. Existem mais de 500 milhões de gatos domésticos no planeta. Os gatos são os gatos. Os gatos domésticos descendem dos gatos. Os gatos são os gatos selvagens. Há milhares de anos os gatos evoluíram e hoje vivem em nossas casas. Os gatos são os gatos. Os gatos são os gatos. Gatos são caçadores naturais capazes de perseguir suas presas e atacar com garras e dentes afiados. Os gatos são os gatos. Os gatos são os gatos. Os gatos têm uma visão noturna poderosa, o que lhes permite ver em níveis de luz seis vezes mais do que um ser humano. Os gatos têm uma visão noturna poderosa. Velozes, os gatos podem correr a 49 km por hora e saltar cinco vezes a sua altura num único salto. Música 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 Os gatos podem ter muitas cores e tamanhos diferentes. Normalmente pesam entre 3 e 4 kg e medem 45 cm de comprimento. Música 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 Os gatos são mamíferos carnívoros que alimentam-se principalmente de carne de sua caça, como pequenos roedores ou pássaros. Música 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 Tchau! O tempo de gestação de uma gata dura entre 58 e 67 dias. Após esse período, podem nascer de 1 a 16 gatinhos. Mãe! Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe.